Tem noira! Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Vai ser do que esquecer Vou dar a palha do lixo 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 Roscando o coração E quando o sol chegar Eu vou te procurar Mais uma chance E se não acertar Vou dar a palha do lixo 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 Bolsonaro está lá na palha do lixo Eu, por mim, ele já está fora há muito tempo. Vamos lá, jogar com o Bolsonaro. Já foi no lixo? Faça como eu. Faça como eu. Eu gosto de dar uma homenagem que eu fiz a Bolsonaro. Eu me amarrei! E vou encerrar esse vídeo e vou dançar agora uma outra música. Pra vocês se alegrar, nosso feriadão!